Hoje vamos fazer uma pintura com tinta acrílica com uma moça. Essa moça, ela vai estar em o que a gente chama de plano americano, isso é, não vai aparecer as pernas dela. Vai aparecer da cintura pra cima. Vou fazer ela sentada, tô riscando baseado nesse desenho aqui. Conferindo, né, e desenhando com lápis. Poderia também desenhar carvão, né? Uma figura humana, às vezes, a gente tem que voltar várias vezes pra conferir se tá tudo no lugar certo, na proporção, né? Essa moça está em três quartos, ou seja, ela tá um pouquinho de lado, né? Então, um lado do rosto a gente enxerga mais do que o outro, né? Um lado do peito também, um braço também fica maior que o outro, né? Você que chama de três quartos, não está de frente e não está de perfil. Ela está de três quartos. Estou me baseando na obra de Bert Morisson. Agora, nós vamos começar pelo fundo. Eu vou aplicar várias cores pra ficar mesclado, pois os impressionistas adoravam que tivesse muitas cores. Aliás, tudo na vida tem muitas cores, né? Então, pra que a gente vai fazer uma cor chapada no fundo? Só se a gente tiver a intenção de ser uma cor mais chapada, né? Então, primeiramente, eu tô mesclando o branco com o verde, mas vai dar vários tons de verde, você vai ver, né? Verdes mais claros, verdes mais escuros, né? E depois ainda eu vou colocar aqui um pouquinho de ocre e nessa parte superior eu vou colocar... Vai ficar mais ocre e misturado com verde, quer dizer, vai dar um verde amarelado, né? E assim eu vou tentando fazer um fundo bem colorido. Colorido no sentido de que tem várias cores aqui, né? Vários tons. E as pinceladas são propositalmente marcadas. Eu não quero pinceladas lambidinhas que não apareçam a marca do pincel, não. Aqui eu tô usando de propósito, né? Me inspirando ainda nos impressionistas, embora eu não tenha esse modelo, porque os impressionistas tinham modelo e pintavam a partir do modelo, com a observação da iluminação natural. E aqui não, eu tô fazendo de conta, né? Eu tô pegando as cores e estou mesclando no fundo. Então, eu tô colocando branco, verde, ocre, né? E até aqui onde a moça vai estar sentada, eu também vou pintar tudo, né? Eu só não vou estar pintando, agora, nesse primeiro momento, a própria moça. Então, tudo o que não é a moça é fundo. Figura a moça. Fundo é o que não é a moça. Agora, eu vou começar a pintar a pele, fazer uma encarnação, a primeira encarnação. Ou seja, vou colocar um tom de pele, né? Nos braços e no rosto. Tô tampando todo o braço e todo o rosto, né? Com uma base. Isso é uma base, né? Um primeiro movimento da cor de pele, tá? Agora, eu vou passar para a roupa e que eu também vou fazer no mesmo esquema. Vou fazer uma primeira camada de azul, tentando fazer uma mescla de dois azuis. O azul cerule e o azul cobalto, mais o branco. Eu coloquei, vocês estão vendo, umas pintinhas de branco, porque o branco vai ser muito utilizado, então, ele dá uma clareada, né? Mas isso é uma base para a roupa, não é assim a roupa pronta e acabada, né? Então, a acrílica, ela dá essa possibilidade para a gente de fazer bases, né? Você pinta uma camada, depois volta, pinta outra camada, né? Nessa primeira camada, eu já tô colocando, assim, umas áreas mais escuras, perto da cintura, perto aqui do pescoço, né? Mas isso é só base, porque depois eu vou voltar novamente nessa parte da roupa. Faço a parte de baixo, da saia e vou dando uma mesclada, tá vendo? Eu vou fazendo uma mesclada desses brancos e desses azuis, né? Retorno, né? Escurecendo a cintura, né? Escurecendo os contornos. Mas a intenção é que fique bem desigual a cor, variando de um azul para outro. Não fazer o mesmo tom de azul, não. Mesmo o azul para dar até o sentido da sombra. Aqui perto do braço. Tanto é braço. Opa, tinha esquecido essa parte aqui, ó. Não tinha pintado ainda. Isso. Põe um pouco de tinta aqui, depois eu escureço ele. Esse braço vai ficar lá para trás, né? Então, depois eu volto escurecendo ele. Depois eu vou voltar fazendo a mão também. Bom, agora eu vou para o cabelo. Enquanto a roupa dá uma secadinha, eu vou misturar o vermelho. Que não é o vermelho, é o laca de garança, se não me engano, mas o preto. E estou dando uma base para o cabelo. Como o cabelo a área é pequena, acho que a gente já pode fazer uma definição de luz e sombra no cabelo. Acho que não vou voltar mais vezes nesse cabelo. Uma área é pequena. Então, não faça um cabelo chapado. Faça um cabelo com tons variados. Pode até colocar branco também, mas cuidado com o branco para não ficar muito claro. E aí eu vou cobrindo toda essa área do cabelo. Dando uma luz aqui. Muito bem. Ela está de lado. Agora eu vou voltar na roupa. Vou voltar escurecendo. Eu gosto muito de ficar trocando os pincéis, porque às vezes o pincel amarelo, de cabo amarelo, é mais duro. É mais fácil de dar uma espalhadinha, deixando marcado o movimento do pincel. Então, agora é o momento de a gente voltar nas sombras. Sombras da roupa. E agora sim que eu vou escurecer esse braço aqui, porque ele está por lado de trás. Então, como ele está por lado de trás, a gente coloca uma sombra aqui. Coloca uma sombra aqui perto da axila também. Deixando a parte dos seios com mais luz. Agora eu vou voltar aqui no rosto. Fazer o primeiro contorno do queixo. Dando uma sombra aqui debaixo do pescoço. Posso usar o amarelo ocre, que eu tinha usado carne, né, para dar base. Mas como agora eu estou trabalhando com as sombras, tudo que é escuro aprofunda. Tudo que é mais claro traz para frente. Então, a gente tem que ter essa noção. E agora, eu não vou fazer todos os detalhes. Eu vou sugerir. Quer dizer, a boca, eu vou fazer uma sugestão de boca. Nariz, uma sugestão de nariz. Porque o impressionismo funciona assim. Ele não faz os detalhes totalmente. Embora, meu Deus, cada coisa linda que a gente pode olhar, de algumas pinturas, de rostos cada vez mais lindos. Mas aqui eu vou fazer o rosto com poucos detalhes. Então, o nariz, a boca. O olho também vai ser só uma manchinha. Reforçar aqui no nariz. Uma manchinha só, só para fazer de conta que tem um olhinho aqui. Não é chinesinha não, mas posso dar uma reforçada aqui também nessa sobrancelha. Esse nariz, na boquinha. Depois tem que escurecer o lado direito do rosto. Trabalhar essa orelha. Para trabalhar a orelha, eu estou vendo que o cabelo vai precisar de mexer. Então, mexe no cabelo também, né? Então, quer dizer, na medida que você vai fazendo os detalhes, você pode voltar no outro lugar, tá? Olha o queixo também aqui, tem que acertar. Mas você vai... Um lugar pede para você voltar no outro, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. A partir do todo é que você começa a perceber onde é que estão faltando os detalhes, né? Agora, por exemplo, agora eu estou mexendo na mão. Mas eu não vou querer fazer uma mão também, muitos detalhes. Vou fazer uns dedos aqui sugeridos apenas, né? Não vou... Vou fazer só uma sugestão, né? Que tem dedos. A outra mão, nem os dedinhos aparecem, né? Ela provavelmente é uma mão fechada, né? E uma mão em cima da outra. Mas é para a gente colocar sombra para realçar os detalhes. Coloca a luz, coloca a sombra, volta com o branco, volta com o mais escuro. Mas não se preocupe, porque nesse tipo de pintura que a gente está fazendo, a ideia é sugerir apenas e não fazer ele realista, fotográfico, tá? Vou acertar aqui o queixo. Vou acertar aqui o pescoço. Vou voltar nesse queixo já, já. E aí você vai olhando os detalhes para estar voltando, né? Agora é hora de você voltar no fundo. Para esse fundo criar outra vida, eu estou colocando como se fossem uns ramos aqui. Umas imagens, umas folhagens, né? Então, para que também crie mais de um plano para a minha pintura. O primeiro plano é a moça. O segundo plano seriam esses capins. E o terceiro plano, uma folhagem lá atrás, entende? Então, eu vou criando planos na pintura, né? Para que ela não fique tão chapada, não tão uniforme, né? Então, eu vou diferenciando aqui a base, onde ela estaria sentada, nessa graminha. E o capinzinho aqui. Põe umas... Sobrou verde aqui, dá para salpicar uns verdes por aqui, salpicar uns vermelhos, aproveitando para dar uma escurecida. Aqui e ali, né? Vou fazer uma sombra perto dela. E assim a gente vai mexendo na pintura, né? E aí, cada detalhe que você for colocando, você vai tentando fazer com que ela ganhe, a pintura ganhe uma profundidade, né? Você coloca para cima, então se afasta mais o restante, né? Sim, aí a gente podia mexer, 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 mas eu vou querer parar por aqui. Já acertei esse queixo, que eu estava me incomodando. Então, a gente nota que uma pintura com pinceladas bem marcadas e com movimentos bem rápidos. Muito bem, vamos pintar também? Agora é a sua vez. Como vai estar a sua moça? Vai ser...